E olha, CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, recomendou que os moradores e banhistas evitem qualquer tipo de contato com a água do rio Tietê, nas cidades de Pereira Barreto, Barbosa e Sabino. Isso por causa daquela coloração esverdeada na água que a gente mostrou aqui nos últimos dias, uma mancha verde se formou no rio e tem provocado a mortandade de peixes em alguns locais. Segundo especialistas, a tendência é que a mancha desapareça nos próximos dias, mas mesmo assim é bom ter cuidado. Técnicos da CETESB também devem ir até a Prainha de Pereira Barreto ainda esta semana para verificar novamente a incidência de algas no local. Segundo especialistas, a mancha pode estar sendo provocada por um excesso de algas, que seria uma consequência do uso de fertilizantes nas lavouras da região.